Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. O site do Slackware não está funcionando, ele deve estar em manutenção ou algo do tipo. Eu pinguei ali, funcionou, mas eu acho que é para o Brasil que está tendo problema. Bom, o assunto desse vídeo é muito simples. Eu fui hoje na casa de um aluno, o Evandro, aqui em Curitiba, dar uma aula particular para ele sobre Slackware e tal, que ele quer aprender mais sobre Linux. E a máquina dele era uma máquina mais recente. É uma máquina, é um i7 de oitava geração, 8 GB de RAM e 8 núcleos. Então é uma máquina bem recente, acho que é de 2019 ou algo do tipo. E ele não estava conseguindo fazer a instalação do Slackware Stable. O Slackware Stable agora, no presente momento dessa data aqui, 17 de agosto de 2020, o Slackware está no 14.2 e foi lançado em 2016. Então, a lógica é muito simples. Se essa máquina aqui dele, isso serve para todo mundo, a máquina dele é de 2019, não tem como a gente pôr um Slackware Stable lá. E por quê? Porque o Slackware Stable foi lançado em 2016. São três anos de diferença. Da ISO aqui do Slackware Stable para a máquina dele que é uma de 2019. Então, se você tem uma máquina atual, uma máquina, sei lá, 2020, não tem como meter um Slackware Stable. Não tem, porque ele é de 2016. E se a gente pular para o futuro e tiver no Slackware Stable 15, vamos dizer que o Slackware Stable 15 foi lançado em 2020. E a gente está em 2024, por exemplo. E a máquina que a gente quer executar é uma máquina de 2024. Não tem como fazer isso aqui. Não tem como instalar em uma máquina de 2024, um hardware bem recente, instalar o Slackware Stable 15, no caso, que é 2020. Não tem como. E por quê? Porque o hardware é mais recente. O kernel que eu estou utilizando no 14.2 aqui, é um kernel 4.4.227. É um kernel mais antigo. A minha máquina é de 2011. Então, a minha máquina vai funcionar. Máquinas até 2016 vão funcionar tranquilamente. Máquinas de 2017 talvez funcione bem. Talvez. Pode ser que não suba alguma coisa, porque se tem hardware mais recente, vai precisar do quê? De um kernel mais recente. Então, você tem duas coisas para fazer aqui. Se a sua máquina for mais atual, que é a versão Stable do Slackware, você pode fazer o quê? Compilar o kernel. Um kernel mais recente. Compilar e instalar. Aí vai funcionar bem, porque ele vai reconhecer todos os hardware, todos os drivers, lá para os seus modos e vai subir tranquilamente. Ou você pode instalar um Slackware Current, uma ISO. Então, no Slackware Oficial, no site, ele só tem duas versões. 32 bits, 64 bits. Versão Stable. Versão Corrente, até o presente momento. Não tem uma versão corrente lá. Só versão Stable. Se a gente entrar no site do Allenbob, que é o beer.allenbase.nl, é um repositório do Allenbob. Ele faz parte do projeto Slackware, oficial. Então, não precisa ter medo desse cara aqui. Vem lá embaixo, tem um Slackware aqui. Tem um Slackware aqui, no caso, 64. A máquina de uma máquina de 2018, 2019, 2020, é 604 bits. Não tem como fugir. Então, a gente vai vir aqui, Slackware 64 Current, isso. E vai ter uma ISO Corrente aqui. Tá, ó. Atualizadinha, 17 do 8. Então, foi atualizado hoje, dia 17. Já está atualizado. Beleza? Então, sempre que tem atualização, é gerada uma nova ISO e botada no site do Allenbob. Tá? No repositório Allenbase, no caso. Fechou? Então, tem isso aí. Tem essa alternativa. Tem uma máquina mais recente, Corrente. Tem uma máquina mais... O Slack foi lançado em 2016. Então, máquinas até 2016 vão rodar corretamente aqui. No Slackware Stable, tá? No caso, 14.2, né? Vai rodar corretamente. Máquinas acima de 2016 vai ter que partir para o Corrente. Para ser executado bem. Fechou, gente? Então, é isso. Uma lógica bem simples aí, tá? Curso slackjef.com.br Curta esse vídeo e se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um abração e fui!